E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Débora, professora de Ciências e vocês sabiam que lá no Polo Norte passa seis meses escuro enquanto no Polo Sul tá seis meses claro? É exatamente isso que você ouviu. Enquanto lá no Polo Norte está seis meses escuro, eu digo que eu tenho seis meses de noite. Enquanto lá no Polo Sul eu tenho seis meses claro, então são seis meses de dia. Na aula de hoje nós vamos saber disso e muito mais, então vem comigo. Antes da aula começar, eu quero que você que ainda não pegou seu caderno e sua caneta pause esse vídeo e vai correndo pegar seu caderno e sua caneta e depois que você volta pra assistir, tá bom? Pra anotar tudinho que eu falar aqui pra não esquecer nada, certo? Bem, mas pra você que já pegou seu caderno e sua caneta, vamos continuar. Na aula passada, e se você não viu a minha aula passada, você volta lá no meu vídeo anterior sobre Terra e Universo e depois que você volta pra essa aula, combinado? Bem, mas pra você que já viu, vamos continuar. Na aula anterior, nós falamos que a Terra tem dois movimentos. Quais são eles? Rotação e translação, isso, exatamente esses dois movimentos. E a rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, estão lembrados? Pois é, só que a Terra, ela não tem um eixo totalmente reto, o eixo dela não é reto e sim ele é inclinado. E o movimento de rotação da Terra se dá no sentido anti-horário, no sentido oeste para o oeste, certo? Bem, mas eu quero que vocês pausem esse vídeo agora e escrevam esse esqueminha que tem que eu vou colocar agora aí, certo? Pois bem, essa inclinação do eixo da Terra juntamente com o movimento de translação são que são responsáveis pelas estações do ano, certo? Então, na aula de hoje, vocês vão ficar expert em estações do ano. Ao longo do ano, no mundo, eu tenho quatro estações do ano, certo? Que é o verão, o inverno, primavera e outono. Essa historinha todo mundo sabe, certo? Quando é verão lá no hemisfério norte, é inverno no sul e vice-versa. Aí vocês devem estar se perguntando, mas por que isso acontece, professora? Por que que não é igual? Bem, isso acontece por causa de exatamente o que eu falei, pelo eixo de inclinação da Terra e pelo movimento de translação. Esses dois fenômenos fazem com que os raios solares cheguem de forma diferente na superfície da Terra, certo? Mas, antes de eu falar das estações do ano propriamente ditas, eu quero falar para vocês, vamos relembrar sobre o que é um hemisfério da Terra, tá? Então, a Terra, ela tem uma linha imaginária bem no seu centro, bem no meio, que é a linha do Equador. A parte de cima da linha do Equador eu chamo de hemisfério norte e a parte de baixo da linha do Equador eu chamo de hemisfério sul. E o Brasil, ele está localizado no hemisfério sul, um pouco perto da linha do Equador. É tão tal que a linha do Equador corta alguns estados brasileiros. Só que isso não é uma questão para a ciência, é uma questão para a geografia, tá? Eu só quero que vocês fixem bem esse esqueminha aí na cabeça de vocês, tá? Hemisfério norte e hemisfério sul e linha do Equador. Mas bem, feito isso, vamos passar para as estações do ano propriamente ditas. Para isso, vamos simular uma situação de verão no hemisfério sul. Durante o movimento de translação, a inclinação do eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita faz com que o hemisfério sul, onde o Brasil está localizado, receba a luz do sol de forma mais direta que o hemisfério norte. Isso provoca um maior aquecimento e, consequentemente, as temperaturas são mais altas, caracterizando o verão. Enquanto isso, o hemisfério norte recebe menos luz solar, que leva a temperatura a ser mais baixa. Então, por isso, as estações ocorrem de forma invertida. Enquanto é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. Bem, então a Terra vai girando, girando, girando em torno do sol. E aí, seis meses depois, a situação se inverte. E é verão no hemisfério norte. Porque o hemisfério norte vai ficar mais inclinado para o sol. E as regiões do hemisfério norte vão receber mais luz. Então, consequentemente, vai ficar mais quente. Assim, temos verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Bom, pessoal, então vocês entenderam? Quando é verão em um hemisfério, é inverno no outro. Seis meses depois, essa situação se inverte. Quando é inverno em um, é verão no outro. Certo? Bem, mas existe uma exceção, uma regra. 20 e 21 de março e 22 e 23 de setembro, que a Terra recebe a mesma intensidade de raios solares. E quando eu tenho essa situação, eu chamo de equinócio. O equinócio ocorre quando há a mesma intensidade de luz nos dois hemisférios. Então, consequentemente, os dias e as noites serão iguais. E o equinócio vai marcar o outono e a primavera, certo? Então, entre os dias 20 e 21 de março, vai ser outono no hemisfério sul e primavera no norte. E entre 22 e 23 de setembro, é o inverso. É outono no hemisfério norte e primavera no hemisfério sul. A região da linha do Equador recebe praticamente a mesma intensidade de luz solar, porque ela está localizada bem no centro. Então, os locais que ficam próximos à linha do Equador quase não percebem essa variação aí das estações do ano. É mais perceptível somente o verão e o inverno. O Brasil é um país que está localizado próximo à linha do Equador, certo? Então, é por isso que não há muita variação de estações do ano aqui. Nós conseguimos ver apenas duas estações, assim, de forma perceptível, que é o verão e o inverno, tá? Nas regiões polares, acontece praticamente a mesma coisa. Eu só vou ter, de forma perceptível, duas estações do ano. O verão e o inverno. Enquanto é verão, lá no hemisfério norte, lá só fica de dia, não anoitece. E lá no hemisfério sul, tá a noite. Seis meses do ano, dia em um hemisfério, e seis meses do ano, noite em outro. E depois, passa seis meses, o inverso acontece. Então, vocês entenderam como que ocorrem as estações do ano? É por causa de dois fenômenos. Não esqueçam, inclinação do eixo da Terra e o movimento de translação. Bem, falamos de Terra, agora vamos passar para a Lua. E como vocês já sabem, a Lua é o satélite natural da Terra, tá? Ela gira em torno da Terra, por isso que ela é o satélite natural, tá bom? Bem, a Lua, ela executa três movimentos. Ela executa um movimento de translação ao redor do Sol, juntamente com a Terra. Ela executa um movimento de rotação ao redor da Terra. E ela também executa um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo. E como os movimentos de translação e de rotação têm a mesma duração, de aproximadamente 27 dias e 8 horas, o lado da Lua que vemos é sempre o mesmo. Então, para nós, o outro lado da Lua está sempre oculto. E embora vejamos sempre o mesmo lado da Lua, a mesma face da Lua, o aspecto dela vai mudando. E esse período, o ciclo dura aproximadamente 27 dias e 8 horas. E esse aspecto que muda, nós chamamos de fases da Lua. E as fases da Lua, nós dividimos elas em quatro. A Lua Nova, a Lua Quarto Crescente, a Lua Quarto Minguante e a Lua Cheia. Na fase de Lua Nova, a Lua está localizada entre o Sol e a Terra. E a face visível não está iluminada. Então, à medida que a posição da Lua muda em relação da Terra e ao Sol, a face visível começa a ser iluminada. Quando a metade dessa face está iluminada, temos a fase conhecida como Quarto Crescente. Pouco a pouco, a fase visível e iluminada vai aumentando até estar totalmente iluminada. Nesse momento, temos a fase de Lua Cheia. E a Terra ocupa uma posição entre o Sol e a Lua. A seguir, a face visível e iluminada começa a diminuir progressivamente. E quando a metade da face visível estiver iluminada, temos uma Lua Quarto Minguante. E quando a Lua ficar totalmente escura, teremos novamente a Lua Nova e o ciclo lunar se repete. Bom, além das fases da Lua, a Lua também influencia em outro fenômeno, chamado de eclipses. Os eclipses acontecem quando um astro se sobrepõe ao outro, formando um cone. E aqui da Terra, nós podemos observar dois tipos de eclipses. O eclipse do Sol e o eclipse da Lua. E essa observação pode ser de forma parcial ou de forma total. Os eclipses lunares ocorrem quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados. E a Lua atravessa o cone de sombra projetado pela Terra no espaço. O cone de sombra projetado pela Terra é composto de duas regiões. A umbra e a penumbra. A umbra é a região mais interna, onde a luz do Sol não incide. E a penumbra é a região mais externa, semi-iluminada pela luz do Sol. Para um observador posicionado na parte da Terra, que está voltada para a Lua, vê-se que ela vai sendo encoberta pela sombra da Terra até desaparecer totalmente. Nessa posição em que a Lua não recebe a luz do Sol, dissemos que ocorre um eclipse total. Essa situação dura por volta de 1 hora e 30 minutos. E logo a seguir, a Lua reaparece. Quando sai da sombra da Terra, um eclipse lunar dura total de aproximadamente 5 horas. Porém, nós não temos apenas eclipses lunares. Temos também eclipses solares. E os eclipses solares acontecem quando a Lua fica entre o Sol e a Terra. Por alguns minutos, a sombra da Lua sobre a região da Terra impede que as pessoas que estão nessa região vejam o Sol durante o dia. Mesmo assim, é possível observar uma coroa brilhante ao redor da Lua, a coroa solar. Quem estiver na região da Penumbra pode enxergar um eclipse parcial. As pessoas que estão fora da Umbra e da Penumbra não verão nenhum eclipse. Então, quando os eclipses solares acontecem, as pessoas que estão na região da Umbra veem uma coroa brilhante ao redor da Lua. E lá naquela região onde aquela pessoa está, por alguns instantes, fica noite. Fica completamente escuro. Então, quando isso acontece, eu digo que eu tenho um eclipse total do Sol. Então, vocês entenderam, pessoal, como que ocorrem as estações do ano e as fases da Lua? Pois bem, a aula de hoje foi sobre isso. E se você não entendeu, volta esse vídeo lá para o início e revê novamente. Escreve todos os esquemas que tem aqui para fixar bem o conteúdo, certo? E foi isso. Então, um beijo, um abraço e até a próxima aula.